Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, estamos aqui hoje em um quarto que alugamos em Osaka para passar dois dias E hoje nós trouxemos pra vocês um negócio que tanto eu quanto o Felipe odiamos Não, não vou fazer nem mentir, nem mentir E acho que vocês já conhecem, né? Que é natô Gente, o que é natô? Natô, acho que a maioria de vocês já conhecem O que é, Felipe? É uma soja fermentada E quando a gente fala fermentada, é isso mesmo Ela já passou do tempo, digamos assim E no que você mexe, ela cria uma baba E o cheiro e o gosto dela, acho que o gosto nem tanto Mas o cheiro é realmente de coisa passada, estragada Muitos japoneses gostam e acho que a sociedade é bem dividida Tipo, pessoas que gostam de natô e pessoas que odeiam natô Então não é difícil de achar gente que goste Eles gostam muito de comer tipo em cima do arroz, com ovo cru É dentro de sushi E é muito baratinho Esse natô é muito baratinho Três pacotinhos Que deu 78 ienes Todos vêm em recipientes assim de isopor Eu acho que seja pra conservar Não sei, pode ser Eles devem ser mantidos na geladeira E olha o cheiro já Hum, cheiro gostoso Eu, de verdade, não gosto disso Pra vocês verem como a gente ama vocês Nós vamos comer natô hoje Ó, abrindo Ele tem o tare, que é um olho mais adocicado Mostarda E essa belezinha aqui que tá encapadinha É o natô É o natô Olha a babinha Só de puxar aqui, ó Ai, gente E aí, como que a gente faz? Vou ficar aqui pra mostrar de mais perto Daí nós pegamos o tare E colocamos aqui O tare geralmente é um olho adocicado Eu acho que esse não, né? É Molhei Ah, que bojinho Quanto mais você mexe Mais baba ele cria Então aqui temos essa mistura Maravilhosa Que deve estar uma delícia, né? Ó Mais uma vez Pra vocês apreciarem a beleza Ai, não E vamos lá Ai, não tem água Tem um pouquinho de chá aqui, ó E agora? Chegou a hora Quem começa? Pode começar Quanto tem que comer? Pouquinho, né? O rashi Assim, mais ou menos? É, tá bom, tá bom Hum, que gostoso Tem grina seco aqui Ele escorrega demais Por isso que o japonês Deve ficar essa babinha assim Depois que come também Até o gostoso Que eu saio até sem palavras Agora eu vou experimentar Esse nato aqui, ó Até que esse daqui não é tão ruim assim Já comi piores Olha esse cheiro Mas ele é um pouquinho melhor do que eu imaginava É Um pouquinho Ele tem gosto de... Assim, a textura da soja É um gosto de feijãozinho normal Nossa, tá voltando o gosto agora E o resto... Cara, eu não sei explicar É, é difícil Você tem que comer Pra experimentar Não, mas esse cheiro Juro, é muito ruim Ai, não Olha como ele tá agora Essa baba assim Que depois você fica Me estica É meio nojenta Ai, eu não gosto não É... De 0 a 10 Eu dou 3 Porque tem coisa muito pior Dou 3 3, é razoável 3, 3 Não, não é razoável É ruim É ruim, mas não é assim Se eu tivesse passando fome Ah, dá pra comer Dá pra comer Se tiver só isso pra comer Dá pra comer Mas não que eu queira comer isso Gente, é isso Então o nato é uma comida Muito tradicional do Japão Vamos deixar 2 na geladeira Pro nosso anfitrião Ele vai ficar feliz Ao ver isso Tem no Brasil também Mas é bem caro E se precisa estar na geladeira Então é difícil levar pro Brasil Minha mãe tava doida Pra comer isso daqui Mas infelizmente Não conseguiria levar E a gente não vai levar Na nossa viagem também Hoje a gente já parte Daqui de Osaka Eu deixo Vai deixar pra ele Um presente Vamos mais um? Vamos Pode começar O Hashi já fica babado Cara, olha aqui Então gente Eu e o Fê Viemos Resumidamente Viemos passar 20 dias no Japão Pra gente atualizar O nosso japonês Pra gente conhecer novos lugares Pra trazer alunos Eventualmente pra cá Meio que com um tour Assim Então a gente decidiu Meio que passar A cultura do Japão Pra vocês Essa é uma das partes Grandes Assim Eu acho Da cultura Comida É muito importante Espero que vocês gostem Se você quiser aprender Japonês com a gente Pra vir pro Japão Seja nas Olimpíadas Ou a viagem Coisa assim Nós vamos fazer um vídeo Também Dando dicas de turismo Aqui no Japão Mande um amigo Para Contato Arroba MiraiJamas Iremos Iremos atendê-lo Iremos respondê-lo Pode ser que nesse período De viagem A resposta demora um pouquinho Pra acontecer Mas Responderemos Também temos o site Opa Mentira A gente acabou A gente não coisou Então lá Pra finalizar Cara O pior é essa babinha Depois Olha que nojo Olha que nojo Oi